E aí, vamos lá, vai dar tudo certo. Vamos lá, lindo. Vai ficar lindo. Solta a voz, nada de nervosismo. Adore a Jesus. Vamos. Mestre, eu preciso de um milagre. Você? Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lindo, lindo. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Aquilo que só o teu nome tem todo poder. Eu preciso tanto de um milagre. Vamos juntos. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Solta a voz agora. Sua vez. Mestre, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro, eu preciso de um milagre. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Aquilo que só o teu nome tem todo poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida. Você. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Que me ergue pra vencer. Senhor, tem tudo em mim. Já ouça a tua voz. Se chamando pra viver. Uma história de poder. E tu assina. Remaga a minha pedra. Me chama pelo nome. Senhor, muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Vamos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Canta mais alto. Remaga a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda, Senhor, minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Deixa ela para fora. Ressuscita-me. Pai, sua vez agora. Cante. Ressuscita-me. Lindo. Deus te abençoe. Ficou demais. Ficou demais.